Diogão, mandado de prisão. Policiais da Unidade Paraná Seguro, UPS, em patrulhamento pela zona sul de Londrina. Olha só, abordaram o Geraldo. Ei, Geraldo, o que é isso, Geraldinho? Geraldo Júnior da Silva. Contra ele, há um mandado de prisão pelo crime de estupro contra a própria filha. Não, você está brincando. Estou te falando. Mandado de prisão. Exatamente. Na delegacia, o detido e familiares disseram que o caso foi armação da ex-mulher ficando à justiça sentenciar o caso. Portanto, gente, presta atenção. Estamos mostrando o trabalho da polícia militar e não julgando. Exatamente. Quem vai julgar é o juiz depois. Então, não, que mostraram o cara, não sei o quê. Estamos mostrando a ação da polícia militar. A polícia prendeu? Fato. Fato. Ele disse que a armação é outro, pode ser outro fato. Assim como dizem que foi. Assim como dizem que ele suprou, pode ser que tenha sido só armação. Ué. E se foi armação, também é crime. Você entendeu como que é o negócio? Falsa comunicação de crime. Se foi armação. Então, não tem para onde correr. Então, a nossa função é divulgar o fato. Então, eu vou te falar... Obrigado.